Uma delegação formada por oito membros do Tribunal Administrativo de Moçambique, órgão que possui atribuições semelhantes ao Tribunal de Contas da União, visitou, ao longo desta semana, diversos setores do Tribunal de Contas Mineiro. O presidente do TCE, Conselheiro Mauri Torres, recebeu a comitiva e destacou a parceria com o Tribunal Administrativo Africano, reconhecendo que a Corte Mineira se tornou uma referência, inclusive em outros países. Tenho certeza que isso vai enriquecer muito o conhecimento dos conselheiros e dos servidores do Tribunal de Contas de Moçambique para que possa levar esse avanço que tem nos Tribunais do Controle Externo no Brasil, tanto o TCU como os Tribunais de Contas de todos os estados brasileiros, e principalmente o Tribunal de Contas de Minas Gerais, que é pioneiro nesses avanços e tudo em relação, inclusive, a todos os Tribunais de Contas do nosso país. A delegação visitou o Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência, o Suricato, o Ministério Público de Contas e conheceu os sistemas informatizados de contas dos municípios, de obras públicas, de atos de pessoal e o cadastro de agentes públicos. Os moçambicanos conheceram de perto as técnicas que contribuem para a atividade de controle e fiscalização em todo o Estado, como os aplicativos na Ponta do Lápis e Lupa de Minas. O que trouxe a delegação até o TCE Mineiro foi a criação das áreas de tecnologia e de compras públicas no Tribunal Administrativo de Moçambique. A intenção é aprender a utilizar a tecnologia a favor da fiscalização, tornando o Tribunal Moçambicano presente em todos os 53 municípios do país, assim como é feito aqui em Minas Gerais. A visita do Tribunal Administrativo de Moçambique aqui no Tribunal de Contas de Minas vai facilitar a troca de experiências, o Tribunal de Minas vai passar a nossa vivência na análise de licitações, no uso de inteligência artificial, no uso de tecnologias e vamos aprender também a realidade do Tribunal Administrativo de Moçambique para aplicarmos aqui no nosso tribunal. Vimos que a experiência é boa e aqui ao nível do Tribunal de Contas de Minas Gerais está tudo informatizado, deu para perceber que já não usam o papel e é essa a nossa perspectiva. Nós também queremos chegar a este nível e é por isso que viemos aqui beber esta experiência para levarmos conosco para o tribunal. O Banco Mundial, que financia o projeto de instalação do Tribunal Moçambicano, aprovou as atividades. O Banco Mundial está apostado na questão da inteligência artificial, melhoria da análise de dados a nível do Tribunal Administrativo de Moçambique e, com base nisso, melhorar a capacidade do TA, que futuramente será o Tribunal de Contas em Moçambique, na implementação das suas atividades. O juiz conselheiro do Tribunal Administrativo de Moçambique, Amilcar Ubici, demonstrou sua satisfação com o intercâmbio ao reconhecer o trabalho desenvolvido pelo TCE mineiro, principalmente na área de tecnologia. Este encontro que temos aqui tem sido extremamente importante para nós, porque tem aberto a nossa visão, daí que a nossa presença aqui é oportuna, porque queremos ter um Tribunal de Contas instalado e a funcionar dentro daquilo que são os conceitos modernos do funcionamento do Tribunal de Contas. Muito boa a impressão e acho que não é a última vez que estamos aqui, continuaremos a ter protocolos de cooperação com o Tribunal de Contas de Minas Gerais.